Música Música Larga essa cadela Jatô Larga essa cadela Ela tá cheia de puta Olha os espinhos dela aqui no chinho Larga essa cadela, Jatô Larga essa cadela, olha que mate gordinho Larga essa cadela Larga essa cadela, Jatô Larga essa cadela Você tem um paixão igualzinho a ela Larga essa cadela 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 Sozul Tchau, tchau. 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 Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa ficar, me deixa ficar, me deixa, me deixa! Pelos meus filhos! Me deixa ficar! Me deixa, me deixa, me deixa! Me deixa, me deixa! Me deixa, me deixa. Me deixa. Me deixa, me deixa! Beleza Massa foi��... Ah! Ah! U! Ah! 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 Mãe, neste dia, para que eu possa ter algum tempo de proteger os meus filhos, eu não posso sair assim, arrastando os meus moleques. Me deixa ficar. Só mais este dia. Tommy! Para a febre de sua alma. As minhas mãos nunca teriam tocado aqueles joelhos? Não teria me humilhado como um cão? É um idiota! Só mais este dia me basta para minha virança. Só mais este dia me basta para destruir tudo. Eu quero que tudo seja amado. Ninguém vai rir de mim. Então, eu vou ficar. Eu quero que tudo seja amado. Eu quero que tudo seja amado. Então, eu quero que tudo seja amado. Um, dois, três. Olha só você, cresceu, se tornou um nome forte, um bem amado, sugou o meu sangue e transferiu o meu coração pro teu nome, culpa minha. Se eu ainda tivesse o tempero que você foi buscar, você me sugaria que é um talo! Que vida eu tenho depois que você foi embora, Chazão? Amém. 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 Se você desaparecer, Chazão, eu não acharei graça alguma. Amém. 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 Vamos, lembrar, responda. A cozinha funciona pelo fogo. E o tempo do cozimento não deve ultrapassar o tempo. E a vingança de fato é um prato frio. O doce é cego. A pimenta arde a glória. E o sal. Furioso. Fundo. Fundo. A Hysteria. Fundo. 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 Tchau, tchau. 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 Cachorro. Cachorro. Tchau. 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 E aí